Queridos, mais uma vez, boa noite àqueles que nos assistem pelo YouTube, que Deus também esteja abençoando a sua vida grandemente, que a graça e a paz do Senhor lhe alcance de forma sobrenatural e que esse tempo que ele nos concede de celebração ao seu amor esteja sendo instrumento dele também para tocar, quebrantar, mover você àquilo que Deus tem para ti neste momento. Eu quero te convidar a voltar ao texto que lemos hoje pela manhã como base para a nossa reflexão lá em Juízes, no capítulo 5, verso de número 12. Juízes 5, 12. Nós estamos falando sobre alcançar a nova geração. E é indiscutível, para que você ganhe a atenção das pessoas, é preciso que antes você ganhe o coração. E esse texto, ele fala sobre aquilo que Deus utiliza como princípios, como princípios para alcançar o coração das pessoas. Então, se você tem Bíblia e a trouxe, eu quero que você abra a sua Bíblia, vamos caminhar por alguns textos, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, e se você não tem, não há nenhuma dificuldade, temos aqui a projeção, você também pode acompanhar através dela. Fala-nos o seguinte a palavra de Deus. Eu quero voltar a esse texto e voltar ao contexto daquilo que falávamos pela manhã. O livro de Juízes, ele é um livro que tem uma história contada de forma cíclica. Ele vai como que se repetindo. Existem como que passos que se repetem, ou acontecimentos que vão e voltam. Por exemplo, o povo peca, se arrepende, clama a Deus, Deus levanta um juiz, este juiz liberta e depois o povo volta a pecar. E esse ciclo vai se reafirmando, se repetindo em vários momentos. Mas existem algumas coisas que são fundamentais para a compreensão dos valores que cada geração estava aprendendo com esta realidade. E é importante que a gente olhe para o livro de Juízes como um livro que não repete a receita. Se você olhar para cada juiz, eles terão características, eles terão singularidades, eles terão estratégias completamente distintas. E o importante, Deus usa todas elas para realizar a mesma coisa. Libertar Israel daquilo que era opressão inimiga. E aí, dentro dessa história, nós temos dois grandes personagens, que é Débora, que falamos pela manhã, e Baraque. E nessa parte da história, nós vamos nos deparar com aquilo que é o modelo que Deus utiliza a partir da vida de Baraque para vencer a oposição daqueles que estavam escravizando aquela nação. E diante disso, eu gostaria de convidá-lo a ler os versos, mais uma vez, de 4 a 9, no capítulo 4 de Juízes. Juízes capítulo 4, versos de 4 a 9. E fala o seguinte à palavra de Deus. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse, o Senhor, o Deus Israel, lhe ordena que reúna 10 mil homens em Naftali e Zebulon, e vá ao Monte Tabor, ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros e guerra e tropas, junto ao rio Kisson, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela, se você for comigo, irei, mas se você não for, não irei. Respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. Nesse momento, a gente precisa entender aquilo que é o contexto desta passagem. Havia ali uma geração que se afastou de Deus e, por conseguinte, estava vivendo agora o domínio de um rei cananita. E aquela geração, ela se afastou tanto de Deus, que eles não mais conseguiam lidar com aquilo que eram os ensinos ou a busca por ouvir a voz de Deus. E era tão sério isso, que no verso 7 do capítulo 5, nós vamos encontrar a seguinte expressão, nos dias que o povo de Israel já havia desistido. Observe isso, eles já haviam desistido. Eles estavam vivendo um tempo de completa desesperança. Não havia neles mais nenhum desejo de lutar, de buscar vencer aquilo que era a escravidão. Eles haviam se entregado à escravidão. Eles já estavam completamente rendidos. E não porque era poderoso, tão somente o exército, mas porque no coração deles, eles já haviam, como a gente costuma dizer, entregue os pontos. Eles não queriam mais reagir. Eles achavam que não tinham mais motivo para fazer alguma coisa. Eles foram vencidos pelo medo, pela desesperança, pela falta de fé. Eles haviam esquecido de todas as histórias do passado, das muitas lições que Deus trouxe a eles na história deles e demonstrou de forma prática, clara, o poder de Deus. Eles haviam simplesmente deixado de lado toda a história que Deus havia feito na vida deles, como nação de Deus, como povo escolhido. E eles simplesmente abandonaram todas essas questões. Diante disso, eles traziam consigo algo que, ao meu ver, acontece muito nesse tempo. Existe aquilo que a gente chama de geração X. Essa geração X, ela é conhecida por ter algumas coisas que marcam. Essa geração, ela é extremamente individualista. Eles não gostam daquilo que é a convivência. Isso por vários motivos. Porque eles têm acesso a todo o mundo e os recursos do mundo sem ter que sair de casa. Eles podem aprender vários idiomas sem ter que, necessariamente, ter um professor. Ou ir a uma escola. Eles podem se formar numa faculdade sem ir a um lugar estudar. Esta é uma geração que buscou viver a vida de forma isolada. Eles tendem ao isolamento. Além disso, eles têm dificuldade com responsabilidade e com relacionamentos. Por viverem de forma isolada, eles tendem a não buscar e não desenvolver relacionamentos. Eles vivem mundos bem pequenos. No máximo, uma, duas, três pessoas que eles conseguem lembrar que são, de fato, amigos. Ou que convivem com eles há muito tempo. Porque eles têm medo de relacionamentos. Eles têm medo de compromisso com relacionamentos. Eles têm dificuldade de lidar com a ideia de que você vai escolher alguém, casar com esse alguém e viver a vida toda com esse alguém. Porque eles têm dificuldade com a ideia de um relacionamento que seja comprometedor e que exija deles responsabilidades. Para a grande maioria deles, diz um pensador, não vale a pena sacrificar o conforto, nem tão pouco aquilo que é a sua individualidade pelos relacionamentos. E com isso a gente começa a viver um tempo que falta heróis, falta líderes, falta esperança, falta coragem e algumas pessoas não conseguem lidar bem com esta realidade daquilo que seria, por exemplo, a aversão ou a dificuldade ou a crítica ou, quem sabe, a perda. Eu lembro de uma história que eu vi de uma irmã sobre um filho que com 30 anos ele era rico. Ele se formou aos 26, foi trabalhar num grande banco de investimento. com 30 anos ele tinha a sua independência financeira. 30 anos! Um belo dia ele estava nesse banco trabalhando e aí chega a notícia no Banco Internacional e diz, olha, você está demitido. Ele foi demitido às 9 horas da manhã, foi admitido em uma outra empresa, em outro banco, às 15 horas, mas ele entrou numa depressão tão profunda que ele se tornou um alcoólatra em menos de dois anos, acabou o casamento, destruiu a carreira profissional. Ele não conseguiu ouvir uma coisa simples. Não! A nossa sociedade ou o tempo desta geração é uma geração que não consegue ouvir algo simples como não. eles têm uma grande dificuldade com perda e a vida ela é feita de muitas perdas. Você não pode lidar com a vida sem perder e já disse alguém que a melhor forma de se aprender a ganhar é perder. existe um grande treinador chamado Bernardinho que ele disse que ele aprende muito mais com as derrotas do que com as vitórias porque as vitórias elas mascaram aquilo que são os efeitos e as derrotas ela revela tudo aquilo que são as fraquezas. Mas aí nós estamos diante de uma sociedade que tem exatamente esta realidade de uma fragilidade tal que não consegue lidar com a adversidade não consegue lidar com a falta de esperança não consegue lidar com o não não consegue lidar com aquilo que são as perdas e esta realidade leva-os a viver uma vida de grande medo e fracasso. E esta situação se dá exatamente naquele momento da vida de Baraque. Eles perderam a esperança eles não acreditavam mais que a vida poderia mudar ou que eles teriam a possibilidade de voltar a ser uma nação independente sem a escravidão do povo cananita. Eles não acreditavam mais que as coisas poderiam ser diferentes e que estas mudanças poderiam ocorrer porque havia algo que não havia mudado. Deus continuava o mesmo. O grande problema é que as circunstâncias mudaram as pessoas mudaram mas eles não enxergavam que Deus é o mesmo e sempre será. Não é à toa que a Bíblia repete aquela expressão que Deus é o mesmo ontem hoje e o será para sempre. Ele está dizendo para nós olha as circunstâncias elas vão ser diferentes a história ela vai mudar as circunstâncias elas vão ser trocadas e vão ser transformadas e elas vão trazer diferentes experiências à vida mas elas não interferem em quem é o nosso Deus. E esta para mim é a grande revelação ou grande lição que Baraque aprendeu naquele momento. ele aprendeu que a visão de Deus ela não apenas ilumina o coração e a mente do homem mas ele lança fora o medo que escurece ou que faz-nos cegar diante da grandiosidade de quem é o nosso Deus. E como isso aconteceu? O primeiro processo de Deus para levantar Baraque colocá-lo como um líder do seu exército como líder do seu exército foi uma visão havia uma profetisa por nome Débora que manda chamá-lo para anunciar a ele a visão que Deus tinha sobre ele e ele é confrontado a partir daquilo que era a visão que Deus tinha dado àquela profetisa chamada Débora mas mas ele não recebeu isso como uma resposta imediata para a mudança da sua vida ele ainda estava com muito medo e o interessante é que mesmo tendo a visão naquele momento ele ainda não tinha a coragem para responder a visão que Deus havia lhe dado ele sabia que Deus havia o chamado porque a profetisa Débora havia dito isso a ele que Deus haveria de levantá-lo para libertar aquele povo mas ele mesmo assim não havia vencido o medo que havia no seu coração em relação àquilo que Deus tinha para ele e eu gostaria de hoje à noite olhar para esse texto e ver os processos que Deus usa para trazer a transformação de um coração cheio de medo em uma vida que consegue viver a fé e a experiência da vitória e ser o instrumento de Deus para o seu tempo aquela visão trouxe a baraca a experiência de que Deus estava dizendo que havia esperança ele estava dizendo que Deus não apenas poderia ajudar mas que ele tinha poder para fazer isso e eu quero dizer para você que na maioria das vezes Deus dá uma visão mas Deus não dá aquilo que são os processos para aquilo que é a realização da visão por exemplo quando ele chama Abraão ele diz olha sai do meio da sua terra do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda verei de te mostrar ele não dá o endereço ele não diz como será o que acontecerá ali Deus apenas dá uma orientação diz olha segue nesta direção e Deus quando nos traz aquilo que é vontade dele nem sempre ele vai dizer todos os passos daquela visão ele vai simplesmente dizer a você olha faça acredite naquilo que eu estou dizendo e faça siga vá adiante muitas vezes Deus está dizendo para nós que precisamos seguir a vontade dele mas ele não diz para gente como isso será feito mas é importante nós entendermos o seguinte Deus não perde o tempo dele Deus ele não mostra alguma coisa a alguém para que ele não venha realizar Deus não vai revelar algo a você que ele não tenha poder para fazer cumprir isso na sua vida Deus ele não joga fora aquilo que é a sua sabedoria se ele mostra alguma coisa ele vai concretizar Deus não dá visão para que ela fique pelo meio do caminho e quando Deus diz isso a Débora ele sabia que apesar do medo de Baraque da insegurança dele apesar da sua incapacidade e apesar da completa desorganização daquele povo o senhor haveria de fazer algo extraordinário e eu quero deixar para você algo que é importantíssimo eu não sei como Deus faz mas ele faz eu não sei o que ele vai fazer mas se ele mostrou ele vai fazer eu não sei quais os meios que Deus vai utilizar nessa história aqui é absurdo eu quero que você hoje faça um exame daqueles que são os principais cargos dos exércitos ou do exército da marinha das forças armadas brasileiras quantas mulheres estão nestas funções tem alguém aí da área que pode me ajudar quantos generais de quatro estrelas a gente tem no Brasil alguém sabe eu acho que nenhum mulher nenhuma e naquele momento Deus pega uma mulher levanta aquela mulher e diz você vai dirigir este povo e vai levar adiante esta nação você já imaginou isso há quatro mil anos atrás certamente era coisa menos esperada para aquela realidade eu não sei o que Deus vai fazer mas eu sei uma coisa se ele mostrou se ele revelou ele fará não há como impedir aquilo que é o agir de Deus não há homem não há demônio não há hostes do inferno que possam impedir o agir de Deus e aqui eu quero lembrar de algo que eu vi há muito tempo atrás de um pastor que hoje vive uma experiência de saúde muito complicada chamado Paulo Davi ou muito conhecido como Paulinho ele é pastor de adoração e hoje quase nenhuma ação na primeira igreja de Curitiba que talvez seja a maior igreja batista da atualidade criado na família evangélica se desviou um talento extraordinário um grande arranjador compositor um extraordinário instrumentista e aquele jovem se descobriu como um músico talentoso na adolescência e aí foi logo cooptado pelos grandes estúdios de Curitiba para gravar para arranjar compor e tudo mais e ele foi para esse mundo e aí ele se afastou completamente da família de Deus de igreja e tudo que havia em relação ao evangelho e foi viver essa realidade mas só que a vida começou a perder sentido ele começou a se desgastar e começou a se desesperar começou a se envolver com tudo que poderia destruir a sua vida e chegou num momento de grande solidão e completo desespero e um belo dia ele foi para uma praça a um parque que está em Curitiba chamado Parque Bariguí e ele ficou sentado no parque e ele começou a olhar as pessoas passando de um lado para o outro e aí ele começou a dizer assim é impossível é impossível que Deus saiba o que passa no coração dessas pessoas não faz sentido acreditar que Deus conhece a mente o coração desse mundo de pessoas como Deus poderia saber o que está na cabeça das pessoas no coração das pessoas é impossível isso enquanto ele estava pensando chega alguém senta ao lado dele ele olhou para aquela pessoa ficou assustado e aquele homem que sentou ao lado dele disse eu tenho uma palavra de Deus para você e aí ele levantou do banco e disse eu não conheço você não sei quem é você eu não converso com estranhos e aquele homem insistiu não eu tenho uma palavra de Deus para você ele disse não eu não falo com estranhos eu não sei quem é você eu não converso com pessoas que eu não conheço e aquele homem disse eu tenho uma palavra de Deus para você e aí ele começou a ficar irritado com aquilo e aí olhou para aquele homem Então fala logo, pastorzinho, zumbando daquele homem. E aquele homem abre a boca e diz, se você acha, Deus mandou te dizer, se você acha que ele não sabe o que passa na mente e no coração das pessoas, você está muito enganado. Ele conhece você e ele me mandou dizer a você que ele tem algo para a sua vida especial. Aquele homem caiu de joelhos no meio da praça, correu para perto de Deus, buscou reconciliar-se com o Senhor. Deus começou a cumprir os sonhos e propósitos dele na vida daquele homem. Fez dele um servo dedicado, fiel, comprometido, abençoado e abençoador. Ele acreditava que Deus não poderia saber o que estava acontecendo. Mas eu quero dizer para você que Deus sabe. Deus sabe o que está no seu coração. Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe o que você está experimentando. Deus sabe o que você está buscando. Deus sabe. E eu quero dizer para você o seguinte. Deus, ele sempre utiliza aspectos que são comuns para realizar a sua vontade na nossa vida. Existem algumas coisas que são normais naquilo que é a concretização da vontade de Deus no nosso coração. A primeira destas coisas é Deus vai levantar alguém para estar ao seu lado, para fazer com que a sua vida seja uma vida abençoada. cristianismo começa sozinho, mas se vive em comunidade. Cristianismo começa sozinho, mas se vive em comunidade. Cristão solitário é presa fácil do diabo. A melhor maneira que o diabo encontrou para destruir a vida de alguém é viver ou fazê-lo viver longe de outros cristãos. Todos aqueles que buscam viver a realidade da vida cristã longe da comunidade de Cristo, certamente, e eu queria que você ouvisse isso, certamente será destruído. Vidas distante da comunhão com Cristo será destruída. E é importante nós entendermos isso. Para que ele poderia simplesmente dizer irmão, eu sou um soldado e vou à guerra. Mas Deus usou algo que era essencial para a vida. Ele usou alguém para que estivesse ao seu lado. Ele precisou de alguém que tivesse relacionamento com Deus. proximidade com Deus, vida com Deus, para que pudesse auxiliar ele no desenvolvimento daquilo que era a concretização da vontade de Deus para o povo de Israel. Não adianta. Deus sempre vai utilizar pessoas para abençoar a nossa vida e ajudar-nos na jornada da vida cristã. A primeira ideia de que você não precisa de ninguém, pode ter certeza que a direção que você está tomando e o passo que você está dando é para a destruição da sua vida e para a ruína da sua alma. Todas as vezes que alguém fala, olha, segue sozinho, ele está dizendo para você, você vai ser destruído. Esse canto da sereia sai da boca de Satanás. Você não precisa de ninguém, é mentira. Isso é mentira e do diabo tem endereço remetente certo. Vem do inferno. Quem acha que não precisa de igreja, quem acha que não precisa de outros cristãos, quem acha que não precisa de liderança, eu quero dizer, você é um grande, um alto e um excelente seguidor da destruição e da derrota. É isso que o diabo tem para você. A melhor coisa que ele pode dizer a um cristão na busca de destruir a vida dele é ande sozinho. Não busque ninguém. Não tenha ninguém ao seu lado. O modelo de Jesus Cristo é o modelo do discipulado. O modelo cristão é gente do lado de gente. É vida na vida. Porque ele sabe que nós precisamos do outro. Não é uma questão de retórica, não é uma questão de modelo eclesiástico, não é uma questão de modismo, é uma questão de palavra de Deus. Nós vamos conseguir viver neste mundo quando entendermos que a igreja de Jesus é essencial para a vida. Nós precisamos uns dos outros. E os elementos que Deus utiliza para isso são interessantes. Ele diz que nós somos corpo. Você já viu, além do filme da família Adams, alguma parte do corpo andando sozinho por aí? Precisamos estar ligados uns aos outros. Nós somos povo de Deus, família do Altíssimo. A ideia é de coletividade nação santa. Nós precisamos da vida em coletividade, porque senão não vamos conseguir viver esta realidade neste mundo. Deus nos ensina que nós precisamos dele, mas Deus nos ensina que nós precisamos dos outros e das pessoas. E olha, eu sou muito grato a Deus pelas vidas que o Senhor colocou na minha história. Eu não estaria aqui, eu não estaria na presença do Senhor, talvez eu estivesse vivo, se não tivesse tido a oportunidade de ter pessoas que usaram da sua vida para abençoar a minha vida. Eu louvo a Deus pelas pessoas da minha infância. A irmã Edna, que dava aula com o flanelógrafo e falava da história de Jesus, a grande maioria das histórias da palavra de Deus, na minha mente, elas acontecem através de um flanelógrafo. Já li a Bíblia várias e várias vezes, mas todas as vezes que eu leio determinados textos da Bíblia, é como a irmã Edna estivesse colocando aquelas figurinhas no flanelógrafo, e eu estivesse vendo aquela história acontecer na minha mente. Eu lembro de uma senhora chamada Rosa Olália Pimentel, dona de uma escola, fundou uma escola para pregar o Evangelho no sertão alagoano, e fundou essa escola sozinha. era fruto daquilo que a gente chama de, antigamente são as escolas que a denominação tinha para formar sexistas e iberistas para serem enviadas aos campos missionários. E essa senhora foi formada pelo Seminário Educadoras Cristãs e foi para essa cidade. Chegou ali, Deus deu a ela a oportunidade de construir uma escola. Montou uma escola que ensinou grande parte daquela sociedade a conhecer a Deus a partir da educação. Eu conheci essa mulher com mais de 80 anos, com dificuldade de andar. E eu louvo a Deus pelos exemplos que aquela senhora me deu. Uma das maiores lições da minha vida foi sobre palavrão. Ela me ensinou a não usar a boca para falar palavras sujas e feias. E ela fez isso de uma maneira muito instrutiva, extremamente pedagógica. Pegou um sabão, uma escova, a minha língua. Passou a escova no sabão, pegou a minha língua e... Olha para nunca mais. Eu tenho um pavor enorme de palavrão. Criou um trauma contra palavrão. Eu acho que aquele sabão limpou a minha língua e a minha alma. Porque daquele dia em diante eu tinha medo de abrir a boca para chamar palavrão. E aquela mulher com toda a sua cultura e toda a sua prática pedagógica. Eu queria que tanto fosse assim hoje em dia. Ai, ai, quanto sonho. Você ia ficar feliz, né? Pois é. Mas era assim que aquela mulher de Deus foi usada para mudar e impactar a minha vida. Eu lembro do meu primeiro líder de adolescente, o irmão Gilberto, servo de Deus, fiel, comprometido até hoje. Que me ensinava o compromisso de estar na igreja, de não faltar as reuniões. De levar o evangelho aos meus colegas de escola. Que enfiava os chamados folhetos no meu bolso para ir para a escola e dizia Você é um embaixador de Jesus, você tem que levar a palavra do Senhor. E ele enchia meu bolso de literatura e dizia Vá, leve para a escola e convide as pessoas. Eu louvo a Deus pela oportunidade que ele me deu de ver a minha bisavó Como uma mulher de oração, clamando a Deus E vendo o evangelho transformar uma comunidade. Eu louvo a Deus pela vida do meu avô que pegou toda a fortuna e que conseguiu amealhar durante a vida Entrou para o interior de Pernambuco, abriu um orfanato E por quase 60 anos tem resgatado vidas da escravidão, do pecado e da destruição Não se conhece nesses quase 60 anos de história da instituição Uma criança que viva na prostituição que tinha passado por lá Uma criança que tenha vivido no crime Uma criança que esteja hoje vivendo de forma dissoluta Deus usou aquela vida para dizer para mim Olha, creia que eu posso fazer o sobrenatural através de você Eu quero dizer para você Deus continua levantando pessoas que servem de exemplo Que servem de mentor Que servem de modelo para impactar a vida das pessoas Hoje, nestes dias Deus continua dizendo Olha, você precisa de alguém que diga a você Olha, aquilo que está no mundo não é o modelo que eu tenho para a sua vida Eu não tirei você das garras do pecado Da condenação do inferno Da eternidade no fogo do inferno Para você viver simplesmente buscando ter uma vida Confortável e satisfatória neste mundo Eu tirei você do inferno Para que você testemunhasse da minha graça e da minha salvação Nesse tempo O problema é que nós não queremos ouvir mais ninguém A nossa geração parece que diz Não, eu sei tudo Infelizmente, a realidade prova que nós não sabemos E estamos cometendo erros piores do que os que vieram antes de nós Porque além de não sabermos Somos orgulhosos demais para ouvir os outros E a Bíblia diz que o orgulho Precede, o antecede, a ruína e a queda Nós precisamos uns dos outros Você que acha que igreja é algo desnecessário É algo ultrapassado Que não fala nada a este tempo A esta sociedade que se autodenomina Pós-modernista Eu quero dizer para você que Se você não estiver ao lado de alguém Que seja instrumento de Deus para a sua vida Certamente O inimigo das nossas almas estará destruindo você e a sua história Nós precisamos uns dos outros Nós precisamos de culto Nós precisamos de palavra Nós precisamos de mentores Nós precisamos Jesus, ele poderia ter feito toda a sua obra sozinho Ele não precisaria de ninguém Para quê? Ter gente do quilate de Pedro Para quê? Um Tomé? Mas ele sabia que essas pessoas Precisavam dele E era assim E é assim E será sempre assim Que ele vai trabalhar Pessoas Agindo na vida De pessoas É o processo de Deus Vida na vida É a maneira de Deus tratar as coisas Não ache que você pode Fazer tudo sozinho Não acredite Na teoria dos super-heróis Não acredite Porque Fora da ficção Eles não existem Na vida real Não existem super-heróis Ou seja Gente que faz tudo sozinha Nós precisamos uns dos outros E precisamos de pessoas na nossa vida Dadas por Deus Para marcar a nossa história E o nosso tempo Deus quer usar você Na vida de alguém Como Deus certamente Tem levantado alguém Para Ser usado na sua vida E se isso acontece Você é um grande Privilegiado Além do mais Naquele momento Ele Vai aprender Algo Muito importante Ele vai aprender Que não se pode Fugir Das batalhas De Deus Você Não pode Correr Daquilo que Deus Preparou Para a sua vida E para fazer Na sua vida Não é fugindo Dos desafios Não é correndo Dos problemas Que você vai Vencê-los Eu costumo dizer Quem foge De problemas Haverá De encontrar Com eles Novamente Muito maiores Se você Está correndo De um problema Saiba Que Mesmo Com as novas Tendências Do nosso tempo A terra Continua redonda Ou seja Você vai Se encontrar Com ele Novamente E talvez O problema Esteja Muito maior E Deus Não queria Que aquele Homem Fugisse Do problema Ele queria Que ele Enfrentasse O problema Mas como Deus resolveu Fazer isso Como Deus Averia De cumprir Os propósitos Dele Na vida Daquele homem Primeiro Ele precisaria Entender Que Deus Nos coloca Ou nos Escolhe E que Essa escolha Não é Uma questão De Capacidade De Brilhantismo De Formação De Família Deus Queria dizer Isso Para Barak Olha Eu escolhi Débora Era uma Mulher Uma Profetisa Para que Ela fosse A sua Conselheira Eu escolhi Você Cheio De temor Mas eu Escolhi Você É bom Que a gente Entenda Que Deus Escolhe Estas Pessoas Eu gosto Muito do Texto Que sempre Abençoa Minha vida Lá em João 15 e 16 Não fostes Vós Que escolhestes A mim Mas Eu Escolhi A vós A escolha Divina Ele Estava Dizendo Aqueles Que Ali Estavam Que a Escolha Era Dele Barak Precisava Entender Que ele Não Estava Ali Porque Simplesmente Faltou Alguém Para Entrar Naquele Lugar Não Foi Deus Que O Escolheu Para Aquele Lugar E Aí Eu Quero Dizer Para Você Está Aonde Deus Quer Que Você Esteja E Deus Quer Usar Você Aonde Quer Que Você Esteja Você Não Precisa Sair De Onde Está Para Ser Canal De Benção Na Vida De Alguém Você Não Precisa Mudar De Emprego Mudar De Cidade Mudar De Lugar Para Ser Benção Na Vida De Alguém O que Você Precisa É Entender A Necessidade De Que Compreender De Que Deus Escolheu Você Para Dar Frutos Aonde Ele O Colocar E E Eu Quero Dizer Para Você Uma Coisa Que Hoje Eu Entendo E Que Marcou A Minha Vida Não Existe Lugar Melhor Do Que O Centro Da Vontade De Deus Você Pode Estar No Lugar Mais Privilegiado Da Face Da Terra Se Você Não Estiver Onde Quer Onde Deus Quer Que Você Esteja Certamente Este lugar Pode Ter Uma Plaquinha Lá Na Frente Chamada Inferno Porque Se Você Não Está Onde Deus Quer Este Lugar É O Inferno Ele Vai Se Tornar O Inferno Pode Ter Tudo Do Bom E Do Melhor Vai Ser O Inferno Porque O Lugar De Um Servo De Deus É Dentro Da Vontade De Deus É Este O Lugar Há Alguns Anos Atrás Eu Tive A Oportunidade De O Pastor Gunter Missionário Entre os Chavans Por Muitos Anos E O Gunter Depois De 45 Anos Ele Veio Trouxeram Ele Para Cá Para Junta De Missões Nacionais Ele Veio Para Cá E Passou Um Tempo Aqui E Aí Ele Disse Eu Quero Voltar Para Tribo Eu Quero Voltar Para Tribo Deram A Casa Enorme Lá No Seminário Para Ele Morar Quartos Enormes Suítes Não sei o que Tudo do bom e do melhor Ele dizia Eu quero voltar Para Tribo Lá Para Oca Onde Eu Estava Morando Porque Ali É O Lugar Que Deus Me Quer Este É O Melhor Lugar Do Mundo O Centro Da Vontade De Deus Segundo Lugar Aquele Homem Vai Aprender Que Existe Algo Nessa Batalha Que Muda Completamente A realidade Da compreensão Daquilo Que era A estrutura Da guerra Normalmente As pessoas Iam para os montes Quando você Tinha um exército Menor E que estava Enfrentando um exército Maior Você ia Para os montes Para as colinas Para guerrear Com aqueles Que estavam Embaixo Aí vem Deus E diz Não Baraque Embaixo Mas aí Somos só Dez mil Só de carros De ferro São novecentos Não combina Deus A matemática Não bate E Deus E Deus E Deus Baraque É lá Mesmo É ali Que eu Quero E aí Deus faz Algo Extraordinário O que foi Que Deus Fez Chuva Chuva No deserto Lama Os carros Atolam E baraque Vence Os cananitas O que é que significa isso Quando a gente está no lugar de Deus Dentro da vontade de Deus Este lugar Será Abençoado Meu irmão Não importa onde Não importa como Deus vai abençoar você Sabe A minha primeira experiência Como Pastor Mesmo sem Ter o título de pastor Foi numa Congregação Muito pequena E essa congregação Ficava Aproximadamente Quatro Quilômetros Cinco Quilômetros Da estrada Mais próxima E não havia Transporte Para lá Eu tinha que ir A pé Eu descia Com a Patrícia Na beira da estrada E caminhava A pé Até o lugar Onde Estava A congregação Só que lá Chegando Eu encontrava Ali Duas Três Crianças E era o que eu tinha Para trabalhar As pessoas Para irem à igreja Eu precisava visitá-las A distância menor Entre uma casa E outra Era 500 metros E eu saía visitando Algumas vezes Eu andava 30 quilômetros Por um final de semana Naquele tempo Era magérrimo Se você quer emagrecer Dou uma ótima Instrução para você Seja missionário Então Emagrece Que é uma beleza E aí eu ia Para aquele lugar E eu passei Um tempo enorme Visitando Todas aquelas Pessoas E eu ia Em casa Em casa E eu não via Nada acontecer Absolutamente Nada acontecer Chegava no dia De culto Estavam algumas Crianças E eu ficava Sempre perguntando Deus O que é que está Faltando? Por que que não Não vem as pessoas? E depois de um período Eu descobri algo interessante Eles descobriram Que eu não ia sair dali Que eu ia ficar Porque todos os outros Que vieram antes de mim Foram embora Seis meses depois E eu fiquei Aí eles começaram A frequentar a igreja Frequentar os cultos Algumas vezes Os cultos À noite Estava Lotado de gente Eu fico Pensando nisso Porque eles andavam Algumas vezes Sei lá Oito, dez quilômetros Por meio da mata Para ir à igreja Assistir o culto Participar do culto Não tinha ônibus Não tinha iluminação A única iluminação Era os chamados Candeeiros Que eles levavam Pelo caminho E a única segurança Era os cães Que iam à frente E que participavam Ativamente dos cultos Eles entravam na igreja Ficavam Na hora do culto Então eles estavam Ali conosco Participando também Mas havia uma coisa Impressionante Com aquilo ali Eles descobriram Que aquele que lá estava Só iria sair dali Se fosse Da vontade de Deus Irmãos O que Deus espera de nós É que a gente Não abra mão Da sua vontade E não desista De estar Onde ele quer Que nós estejamos Eu gosto muito De pensar Na vida De Hudson Taylor Passou a vida Toda No interior Da China Usou a sua vida Toda Pregando o evangelho Para uma pequena Quantidade De pessoas E no final da vida Ele disse Se outra vida Deus me desse Eu dedicaria a ela A pregar o evangelho No interior da China Porque ele sabia Que esta era A vontade de Deus O melhor lugar Para que Deus Use a sua vida É o centro Da vontade dele Você pode estar querendo Um lugar que seja Tranquilo Confortável Que não tenha desafios Que não tenha problemas Que não tenha lutas Eu quero dizer a você Tome cuidado Porque talvez você chegue ali E você vai descobrir Que todas estas coisas Estavam dentro do seu coração E você levará com elas Há muitos anos atrás Quando eu era ainda adolescente Concluindo a nossa mensagem Eu vi uma história Que marcou muito a minha vida De um programa humorístico Que naquele tempo Se não me falha a memória Chamava-se Chico City E havia um quadro E havia um quadro Dentre os muitos Que ele fazia Do profeta E disse que um belo dia Chegou alguém E resolveu dizer Aquele profeta Tá profeta Eu quero ir para São Paulo E o profeta disse E por que você Quer ir para São Paulo Que eu acho Que vai ser um lugar melhor Para a minha vida Para a minha família E ele disse E aonde você está Como é Ela disse Ah, é um lugar terrível As pessoas são fofoqueiras Elas criam problemas Elas brigam com tudo Causa todo tipo De confusão E aí ela disse Mas profeta Me diga Como é São Paulo Aí ele disse Chico É um lugar terrível Cheio de pessoas Encrenqueiras Que gostam de confusão Que vivem causando Problemas às outras É profeta É Aí ele saiu Entrou o outro E o outro disse Profeta Eu quero ir para São Paulo Ele disse Mas por que você Quer ir para São Paulo Porque eu acho Que eu posso dar Uma vida melhor A minha família E como é O lugar que você mora Ah profeta É um lugar maravilhoso As pessoas São amáveis Acolhedoras Os meus vizinhos São cordados Eles sempre nos ajudam Nós ajudamos uns aos outros É um lugar de uma paz Incrível Mas profeta E São Paulo Como é Ele disse Ah é um lugar maravilhoso É um lugar incrível Pessoas bondosas Que gostam de ajudar umas às outras Bons amigos Que sempre estarão ao seu lado E aí o auxiliar E aí o auxiliar do profeta Chegou e disse Profeta Eu não entendi Qual a parte de São Paulo Que o senhor estava falando Para um e para outro Ele disse Não meu filho Não era São Paulo O problema O problema é o coração Se o seu coração Não estiver no centro Da vontade de Deus Não importa onde você está Você pode estar no paraíso No Éden Você vai botar mal gosto Em Deus Você vai arrumar defeito Em anjo Porque o problema Está no seu coração Pode ter tudo E você não terá nada Por isso meu irmão Barak descobriu Alguns princípios Que você precisa trazer Para a sua vida Não ande sozinho Tome cuidado Não ande sozinho Segundo lugar Não esqueça De que as nossas batalhas Elas vão precisar sempre Sempre De alguém que possa nos ajudar Lembre-se sempre De que Deus É quem nos escolhe Foi Ele que nos escolheu É Ele que nos colocou Onde nós estamos A sua vida Não é obra do acaso Existe um Deus Que é Senhor Do tempo Das circunstâncias E das coisas E Ele está no controle É Ele quem determina o lugar A batalha só é vencida Se você estiver no lugar de Deus Era o lugar menos provável Mas Deus estava ali E a vitória chegou Sabe quando chega A vitória do Senhor Na nossa vida Quando nós estamos No lugar de Deus Porque se Deus É por nós Meu irmão Se Deus estiver Ao seu lado Se Deus É com você Não há exército Não há carros De guerra Não há hostes Do inferno Que possam Destruir A sua vida Ou impedir A vitória de Deus De chegar até você Lembre-se O que você precisa Verdadeiramente É fazer A vontade De Deus E estar Onde o Senhor Te colocou É neste lugar Que Deus Concede a bênção É neste lugar Por isso Hoje Eu queria desafiar você A sociedade Diferente Os tempos São outros As circunstâncias São outras As suas lutas Não são as mesmas De Baraque e Débora Mas eu quero dizer Para você Uma coisa E você não pode Esquecer disso Jamais Deus Sempre Será O mesmo Ele não mudou Não importa Quais sejam As inimizades Desse tempo Ele Não mudou Não importa A sua guerra Ele é o mesmo E se você Estiver com ele A Bíblia diz Que nele Em Jesus Nós somos Mais do que Vencedores Qual é o seu Desafio de hoje Qual a sua luta Quais são as suas Crises Quais são os seus Desejos Quais são os seus Planos Independente De qualquer uma Destas coisas Lembre-se Sempre Você precisa Estar Aonde Deus Quer Que você Esteja E você Precisa Estar Ao lado Daqueles Que seguem Ao Senhor Para cumprir A sua vontade Na sua vida É este o melhor lugar Este é o lugar Da vitória E da bênção De Deus Talvez você Esteja vivendo Um momento De inquietude De incerteza Lutando Contra aquilo Que você Entende Ser o inimigo Da sua vida Dos seus sonhos Dos seus desejos Dos seus planos Daquilo que você Almejou Para a vida Mas eu quero dizer A você Não é O inimigo Que importa Que importa Não é o tamanho Do exército Que ele possui O que importa Verdadeiramente É quem está Ao seu lado Quem está Com você É o que importa Quem está Com você Porque Se o Senhor Estiver com você Se o Senhor Estiver ao seu lado Mesmo que seja Você E uma outra Pessoa só Vocês vão se tornar O mais poderoso Exército Da face da terra Porque não há Batalha Guerra Que o nosso Deus não tenha Vencido Você pode escolher Hoje Aonde você Vai estar De que lado Você quer estar Aonde você Vai pôr A sua confiança E a sua fé Em quem Você vai se Apoiar Que exército Você vai ter Com você Você hoje Pode escolher Pode dizer Deus Eu quero estar Com o Senhor Mesmo que o exército Do Senhor Seja o menor Mesmo que o exército Do Senhor Seja o menos Preparado O mais fraco O menos capacitado O menos experiente Eu quero estar Com o Senhor Porque eu sei Que no exército Do Senhor Sempre Haverá Vitória Sempre Sempre Do lado do Senhor Sempre Haverá vitória Agindo Deus Quem impedirá Não há empecilhos Para o nosso Deus Nem para a sua vontade Eu quero te convidar Agora a baixar A sua cabeça Aí onde você está Fechar os seus olhos Quero te convidar A juntos Irmos à presença De Deus Em oração E dizer a ele Deus Eu quero estar Aonde o Senhor Quer que eu esteja Eu estou neste mundo Senhor Para concretizar Os teus sonhos Para a minha vida Eu não quero Simplesmente Que o Senhor Faça a minha Vontade Eu quero O Senhor Fazer a tua Vontade Na minha vida Diga isso Para Deus Agora Essa vai ser A melhor maneira De você viver A bênção Do Senhor Deus Eu quero te agradecer Pela tua Palavra Viva Verdadeira E eterna Eu quero te agradecer A Deus Porque As situações Vão passar Os nossos problemas Vão E vem As nossas Crises Por mais duraduras Que pareçam Elas vão passar Mas a tua Tua palavra Mas a tua palavra Permanece Para sempre Ó Deus Nós queremos Estar firmados Na tua palavra Nós queremos Ó Deus Ouvir a tua voz Ouvir a tua voz Concretizar os teus planos Deus Nós queremos Estar sim Lutando No teu exército Senhor Nós queremos Lutar com o Senhor E não contra o Senhor Deus Nós não queremos Estar Contrários A tua vontade E o teu querer Ó Deus Nós queremos Estar Submissos A tua vontade E o teu querer Por isso Deus Antes de qualquer coisa Quebranta-nos Tira o nosso orgulho A nossa soberba Tira de nós Senhor Tudo aquilo Que Tenta se interpor Entre os teus sonhos Planos Projetos Desejos Para a nossa vida Ó Deus Que hoje Seja um dia De visitação Sobrenatural Do Senhor Ó Deus Que hoje O Senhor Esteja abrindo Os nossos olhos Para compreendermos Que a tua vontade É boa Senhor A tua vontade É boa Agradável Perfeita Deus Não há enganos Não há erro Não há dor Não há sofrimento Não há angústia Na tua vontade Deus Ela é boa Agradável E perfeita Deus Dá-nos ó Deus A tua vontade E não a nossa Tira de nós Senhor Esse coração De pedra E coloca Um coração Sensível A tua voz E teu querer Dá-nos ó Deus A certeza De que independente Da intensidade Da capacidade Do tamanho Do nosso inimigo Se o Senhor Se o Senhor É por nós A vitória É nossa E ninguém Poderá Nos resistir Por isso Deus No nome De Jesus Quebra Senhor Todo Nosso orgulho Toda Toda nossa Altivez Destrói Senhor Esses Planos Malfeitos Que muitas Vezes Achamos Que são Perfeitos E dá-nos ó Deus A oportunidade De cumprir Os teus Que são Perfeitos E ensina-nos ó Deus A vivermos isso A cada dia Para a glória Do nome De Jesus Pois é neste nome Deus Que é sobre Todo o nome O nome De Jesus Cristo Aquele que é Senhor Nos céus Na terra E embaixo Da terra Aquele que se Dobra Todos os joelhos No céu Na terra E debaixo Da terra Aquele onde os demônios Estremecem A ouvir a sua voz Ó Deus No nome Santo E poderoso De Jesus Cristo De Nazaré É que nós Declaramos Ó Deus Mais uma vez Diante do Senhor Que queremos Fazer a tua Vontade E somente A tua vontade Deus Porque só ela Que importa No nome De Jesus Amém